E aí, Luiza, fica aqui, viu? Meus amores... Cadê? Uh, olha o sapo, mano, ó! Meus amores, tô aqui, ó. Eu inventei de pintar essa destaca. E já uma pintou essa parte aqui de baixo e deixou esses mínimos detalhes de decoração pra mim, viu? Aí tô aqui pintando, porque se eu não diga assim, vou pintar agora, aí fica o resto da vida. Chegou 2050 e ainda tô aqui. Tu pintou até o óculos, mulher? Mulher, eu ia mexer com pinta. Eu não tava julgando os pintor, eu tava julgando os pintor, dizendo que os pintor é muito bagunceiro. Ah, meu Deus. Que não sabe pintar as coisas sem melar nada. Aí, tô pagando a mim, porque eu sou... Ei, que ele mexeu não no cururu. Ele vai dar uma mijada em você, viu? Não pode não, mexer no cururu. Joga a pedra no bichinho. O que a gente faz com ele? Inclusive, eu vou botar ele lá dentro, que ele vai matar os bichos. É verdade. Vai se tampando. Agora não tá isso, não, porque se os cachorros botarem ele na boca, ele vai matar os bichos. É, também. Que grande é ele. Agora ele tá prestes a... Aba, e o que? A gente vai fazer com ele. Ai. Bela dormiu depois. Dormiu? Tá, mas tu não tá? Tá. Agora aqui é o mínimo da tarde. Vinha aqui. Mãe! Já tô... Vou botar esses aqui, né? Você fez o resto, sério. O que você fez o resto, sério? O que você fez o resto? O que você fez o resto, sério? O que você fez o resto, sério? O que você fez o resto, sério? Olha o boi aí, ó. O que eu achei ele? É! É! Tá mesmo com as quais. Eu percebi como tá bonita. Olha o pincher, Lara. O mais bravo de todos. É, meu Deus. Esse aqui é uma besta, não pode me ver. Só falta chamar papai. Olha o bezerro, Lara. Ele me ama, né? Vamos chamar papai. Mas tem cachorro que é assim mesmo. E tá que nem Dijama. E Dijama tá todo mundo com esses cachorros que chegou aí. Ele ontem bem assim. Ele bem assim, que a mãe dele tá aqui. E aí ele dizendo, os bichinhos, é porque eles são bebê ainda. Sim. Aí tem que ter paciência. Ah, meu Deus. Que eles tavam fazendo xixi ali na área. E aí, hein? O que você tem? Ah, até que eu tô a pele inteira. Porque eu comecei a voltar aqui. Já é cinco horas? Caralho. Vou olhar aqui. É, não. É quatro e trinta e três. Nossa, então meia horinha. O que é que meu filho quer? Aí tem que mexer a churrinha, ó. Ele vê que não é corrinha. Ó, aqui, ó. Ó. Cuidado, Tia. Agora eu tô achando que essa aqui não ficou muito bonita. Sim, mas... Faltas de lá, é? Faltam todas. Vai pintar o redor também delas. Tem que pintar, só que eu não sei se eu vou ajudar dentro. Faltam! Música Meio time de aquecer em quando eu quero pergunto. O que é isso, hein? Ou naquele dia? Tá mal. Já cada um lá soja. Foi pronta. Foi pronta. Prova também. E eu botei com ele Troca Mas quando seca fica bem branquinho Já secou Meus amores Espera aí, menina Estou aqui, olha Com quem eu estou aqui, oi Está super ativa, gente Estava esperando dar uma melhora Dar uma resposta Para eu vir aqui conversar com vocês Ela quer reinar É, mãe E aí É o que aconteceu A gente precisou fazer um raio-x Do pulmãozinho dela Porque de ontem para cá, gente Ela deu uma piora significativa, né No sentido de ficar muito cansada Muito afegante E com uma tosse muito forte Foi quando a gente decidiu É, na verdade a pediatra, né Pedir esse É, esse raio-x Para a gente descartar a possibilidade De uma pneumonia Graças ao meu bom Deus Gente, está tudo limpinho no pulmão dela Não tem pneumonia Não tem nada que seja grave Então, meus amores Foi um quadro viral O da Isabela, tá A gente fez até exame de sangue Então, tudo isso Fez com que a gente Tivesse segurança E descartasse De outras possibilidades, né Sei lá Covid É, outras coisas A gente fez todos os exames Que era para ser feito Fez o raio-x do pulmãozinho Graças a Deus Está tudo bom Oi Aí ela deu uma boa melhora Depois que a gente também Começou os medicamentos certos, né Para antibiótico Para melhorar tudo E é isso, meus amores Compartilhando aqui Porque eu compartilho sempre a minha rotina O que está acontecendo Lá no Instagram também Então sempre fica no ar, né O que foi que aconteceu Como foi que se deu tudo Está aqui, ó No pique Graças a Deus Ela ainda está meio assim Com o narizinho meio obstruído Com a tossezinha assim A gargantinha ainda Um pouco machucada das tosse Mas ela já está bem melhor, tá Diga, gente Eu já estou no ativo Já estou no ativo Graças a Deus Eu dormi muito hoje Descansei Gente, ela dormiu a tarde quase inteira Inteira Ela estava muito cansadinha Tanto das madrugadas, né Quanto da manhã Que a gente teve que fazer os exames E tudo Foi bem corrido pra gente Principalmente pra ela, né Que não tinha descansado De tanto tossir Mas ela deu uma estabilizada muito boa Ela gosta que você canta? Cante direitinho pra ela aprender a música Socorro Eu não estou bem Socorro Abençoe Hoje a noite é Vamos lá Que é bela Juntos eu e ela Feliz e dá Ao soar o sino Sino Pequenino Se você conseguir pode Uma mãozinha Você faz assim Olha Olha Tira essa Olha Tá crendo? Chega, Luiza Vê Cadê ela? E ele dá uma chilapada Na pessoa Vai chegar perto Tirei foto Gente, assim a foto Vai ficar bem bonita Cormin Olha Mamãe Oi Eu quero ver o rabo do Oi galera da pesada Mamãe Mamãe Dorme Que bebelinha de mamãe Tá chupando chupeta Ela Oi 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 Dorme Nenê Nenê De mamãe De mamãe Oi 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 Não Fala não Olha ela Trabalhando a pinça Ó Fofinho Tá quase Começando este vídeo Aqui no canal Pra vocês Hoje vai ser um vídeo Bem diferente dos dias Porque hoje eu estou sozinha Aqui com as meninas De Jamal precisou ir Fazer a pós-graduação dele Laín teve que trabalhar Ela dormiu aqui comigo Mas teve que trabalhar logo cedo E aí Hoje eu estou sozinha com elas Por que? Porque normalmente durante a semana Eu sempre tenho né gente Tipo Uma pessoa aqui em casa Que me ajuda Me dá Suporte E no final de semana Eu tenho o Djalma Porém ele foi estudar Mas ele chega daqui Pra mais tarde Tá gente E aí Vocês vão ver um pouquinho Aqui do meu perrengue Já coloquei Isabela Pra dormir Tá Acabei de colocar ela na soneca Tem um bichinho aqui Acabei de colocar ela na soneca As meninas estão ali na sala Enquanto isso Elas até que ficaram tranquilas E eu vou agora ajeitar as coisas Porque tá tudo bagunçado Desde de manhã Eu venho só pegando uma coisa Pegando outra E aí vocês vão me acompanhando aqui Tá? Hora do banho Vou dar banho primeiro em Helena Depois vou dar em Luiz Ela já tá tirando até a roupa aqui Gente ó E aí Bora cuidar Enquanto Isabela tá dormindo Tem que aproveitar Você já tá tirando Então eu preciso focar aqui Depois eu vou passando Pros outros cômodos Então vamos começar aqui agora As meninas estão ali na sala Isabela ainda na soneca E aí eu vou aproveitar E aí 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 Então meus amores Vocês já estão tendo Vários spoilers Do quarto das meninas Mas não vai ficar assim Do jeito que vocês estão vendo Aí no vídeo não Vai ter algumas mudanças aqui E eu estava só esperando Chegar a cortina daqui Gente Pra mim começar A organizar Pra mostrar Fazer o tour Do quarto dela Pra vocês né Então por isso que eu ainda Não mostrei essa mudança Que a gente teve Porque eu tava aguardando A cortina E teve correria De final de ano Teve um monte de coisa Acabou que eu não consegui Mostrar Mas Agora chegou o momento né Então gente Aguardem que vocês vão ver aí O tour pelo quarto das meninas Ainda vai ter algumas alterações aqui Mas não tanto Tá E aí é isso Bora cuidar agora Partir pra sala Tá tudo organizado por aqui Agora vamos pra sala Que tá uma loucura We break up And you slam the door I messed up On the bedroom floor What the hell Do we do this for I push you out But you come back That attraction We can't fight that Oh Keep telling myself That I should let go But I hold on And oh Keep telling myself That I should move on But I don't Cause we got that Mad love We got that Sad love We got that Fun love We got that Young love Yeah that don't love We got that We got that Mad love We got that Sad love We got that Fun love We got that Young love Yeah that don't love We got that 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 Kiss me and the world disappears Tell me the things that I wanna hear I just wanna stay right here You push me out But I come back That attraction We can't fight that Oh Keep telling myself That I should let go But I hold on And oh Keep telling myself That I should move on But I don't Cause we got that Mad love We got that Sad love We got that Mad love We got that Young love Yeah that don't love Minha gente, agora vamos pra pior parte Isabela ainda tá na sonequinha dela Graças a Deus E agora a pior parte é essa aqui, ó Lisão e Lili Eles, enquanto eles estão soltos Eles aprendem a fazer cocô ali Porém o xixi, gente, ainda é frequente aqui na área E aí eles ficam fazendo xixi Me dá uma agonia À noite nós deixamos eles aqui Tá, por quê, gente? Porque eles ainda são filhotes Filhote não dá pra deixar solto Filhote solto, gente É prejuízo Porque eles vão comer coisas que não podem A gente não fica o tempo todo ao lado deles A gente tem medo deles Cavar um buraco Sei lá, passar pelos arames Enfim, eles são muito perigosos Então à noite, à noite Precisamos deixar eles aqui Nesse cantinho, tá? Com essa gradezinha aqui de berço Da Helena que eu peguei Aí eles fazem cocô É a bagunça, gente Socorro Enquanto isso eu vou dar uma limpeza aqui Tá? Porque tá muito bagunçado Tá muito sujo I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down Deep down And it's not a lie That I die I can't hide What this is Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark Oh, oh I'll be your light Be your light I'll be your light Meus amores Acabou que os amigos nossos chegaram aqui Já estou gravando aqui esse vídeo Outro dia Minha fala tá assim Porque eles passaram aqui Vieram aqui nos ver E aí acabou que eu não consegui mais gravar, né, gente? Eu desliguei o vídeo Fui limpar a a linha do cachorro E aí foi bem na hora que eles chegaram Aí eles ficaram um pouquinho com as meninas Enquanto eu terminava E aí foi bem tranquilo E aí depois eu não gravei mais nada Porque eu fiquei aqui de boa, né, com eles Enfim Aí, gente, foi isso, né? Foi isso Depois começou a noite A gente começou a organizar aqui as meninas As coisas da casa Igual vocês já sabem E é isso, né? Por isso que eu não gravei mais nada pra vocês, tá? Mas aguardem Porque vem muitas novidades aqui no canal E aí vocês vão ver muita coisa legal Um beijo Até o próximo vídeo E tchau